Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Rolandinho e Damiani aqui pra vocês pra falar de um lançamento da DJI. Tá fazendo sucesso no mundo inteiro. É um drone FPV menor, muito mais fácil de pilotar. Indestrutível. Indestrutível. O que me atraiu muito. Vocês sabem que os caras voam drone FPV, mano. Os caras são zica. Com um controle tipo esse ou esse aqui, né? E os drones que parecem uma bomba caseira. É uma bomba caseira voadora, um AC-4. Talvez, a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Se eu vou ser convertido pra esse hobby da maneira mais noob-friendly possível. O que é interessante do Avata? O Avata, além de ter um, obviamente, é um aparelho de DJI. Uma tecnologia absurda e incrível. A câmera tem uma qualidade alienígena. Ele tem como se conectar com o GPS pra se balancear sozinho. Tem modos de segurança que evitam que você perca o drone, que ele volte sozinho pra casa. Ele é um modo easy do drone FPV. E ele é noob-friendly. Por quê? Porque além de você poder controlar ele, obviamente, com um controle normal, né, de drone. Ele vem com esse manche. É tipo um controle de Wii pra drone. Você acelera e você controla o drone, assim, ó. Com o headset FPV. Provavelmente vai revolucionar o mercado, porque ele voa indoor também. Então dá pra você fazer aqueles vídeos irados dentro de casa. E é isso. Vocês vão ver muito mais, porque nós vamos colocar o Damiani pra voar, que nunca voou um drone FPV. E a nossa ideia é pegar o Beto, que também nunca voou um drone FPV, e colocar ele pra voar também. Eu pensei que eu ia só pegar o Beto. Depois da vinheta, DJI Avata. Então, Rolandinho, é pra dar um rasante na água? Não. Fica longe da água. Só a água que não pode. Voa na parte mais segura aqui na Terra, que se cair no contasinado. Se cai na água... É porque se cai na água, perdeu. A única coisa que não pode, eu vou na água. Tá bom. Tá bom? O Avata está aqui na minha mão. É diferente do drone FPV que a DJ fez, porque aquele drone antigo, ele era inteiro de plástico. Então, se você batesse ele, você perdia ele, tá? Era PT, porque ele é muito frágil. Inclusive, perdeu ele assim que ele veio. É, ele deu inclusive um defeito comigo, ele caiu. E quando ele caiu, ele espatifou e eu perdi o drone. Então, esse drone aqui, ele é muito mais resistente, tem as hélices protegidas. Olha os sensores embaixo, o que é aquilo ali? É, são sensores só pra medir a distância que você tá do chão e conseguir pousar sozinho. Então, ele vai ter os modos automáticos com o GPS, mas ele também vai ter os modos manuais. Com esse controle que o Damien vai usar, apenas os modos automáticos. Mas esse drone, ele não tem sensor na frente. Você pode passar dentro de espaços apertados com o drone. Se é que você me entende. Sem mais delongas, Damien, eu te ensinei mais ou menos como é que pilota, a gente vai descobrir os comandos aí que eu não tô lembrando muito bem. Eu acho que pra subir, você aperta esse botão break e segura. Tenta isso. O drone subiu. Olha, gente, mexe aí um pouco, Damien. Como é que eu vou pra trás? Eu acho que é assim. Ele tá indo pra frente, ó. Então esquiva da gente aqui, ó. Passa ele pelo Lucas. Vira ele mais e vai embora. Nossa, Damien. Vai mais devagarinho, Damien, um pouquinho. Por favor, pra não matar do coração. Gente, eu nunca dirigi um drone FPV na minha vida. Pilotou! Eu nunca pilotei um drone FPV na minha vida. É incrível, né? Só que o Damien é muito louco. Você já saiu metendo louco. Bateu o drone e saiu voando de novo. Como é que é? Divertido, Damien, voar FPV? Nossa, é muito legal. Quanto você tá de bateria, Damien? 73%. 73% de bateria. E você tá no normal, né? Não, não no S. É N. Então, você nem tá no esporte, tá? Ele vai muito mais rápido. Você vai ser responsável? Vou, 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 vou. Aperta o M aqui. Modo esporte. Isso, pronto. Agora ele tá muito mais rápido. Voa mais alto. Não, não vem dando rasante, Damien. Não, Damien. Cuidado por cima da bosta. Damien, você vai perder na árvore? Nossa, é muito rápido, velho. Cuidado pra você não confundir a altura e bater no chão com o drone, tá? É muito fácil pilotar, gente. Tipo, você tá metendo mais louco porque eu meto no drone normal pilotando... Mano, eu tô em choque, velho. Pousa com cuidado. Calma, qual é pra pousar? É só botar pra baixo? Eu acho que é o break. Não, não é nada de botar pra baixo. Calma, calma. É o vermelho. É o vermelho. Esse aqui é o vermelho. É, segura ele apertado, eu acho. Foi uma das experiências de drone mais intuitivas da minha vida. E foi muito legal. Uma coisa que só é estranho nele, talvez seja uma configuração de controle mesmo, quando você joga pra trás, ele não vai pra trás. Você tem que meio que acelerar. Eu senti falta de controle de subida e descida. Tipo, quando eu jogo pra frente, ele meio que desce, mas aí ele meio que sobe. Tem que acostumar, né, eu acho, também. Você voa... Pra voar dessa forma que eu também voa aqui agora, eu acho que é ano de treino no simulador normal pra você conseguir ter esse tipo de confiança, de velocidade, passar perto das coisas. Eu tô muito impressionado. Eu tô meio em choque, tá ligado? Eu quero eu pilotar usando controle de movimento porque eu acho muito curioso. Eu quero pilotar com um sensor de visão. Tá bom. E você vai tomar cuidado. Total. Você viu que eu fui super prudente. Pressione e segure. Tá. Agora calma, deixa ele parar na altitude dele. Agora mexe o rosto. Não, não é pra cima, é pros lados só. É pra cima também. Ah, pra cima é o tilt, né, da câmera. Olha lá, gente, ele mexendo o rosto e o drone mexendo. Deve ser pouco confuso, né, mas beleza. Mexe o rosto pra gente ver como é que é. Pera aí que eu tô fazendo um take bonito, mano. Direto na água, né? Ó, indo pra água? Direto. É muito mais difícil assim, tá ligado? Porque o seu ponto de referência é a sua cabeça. Nossa, bizarro. Vai devagarinho, vai devagarinho. Relaxa, relaxa. Eu tô subindo mais, rola. Ai, que medo, gente. Ele nunca encor... Gente, a gente não voou isso antes da gravação. Esse drone é novo. Olha a altura que o drone tá, velho. Só vou fazer um take bonito. E todas as tremidas que você vê na sua câmera aí, Damiani, não vai ver na imagem, tá ligado? Rolandinho, deixa eu te ensinar a voar drone. Isso aqui é o seu emote. Você balança o emote. E ele mexe lá. Você vai apertar o botão B. Mano, é HD. Pra acelerar. Não, é 4K. Muito mais bonito do que a versão 1, mano. Nossa. Meu Deus, é muito simples, velho. Ah, é assim. É assim. É isso que é um pouco contraintuitivo pra mim. Pra mim é totalmente intuitivo. É que eu nasci pra isso, né, Rolandinho? Vai, mano. Vai, voa, voa, voa. Calma, Damiani, deixa eu explorar. Voa, Rolandinho, voa. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Vai pra frente, Rolandinho. Para! Você voa... Você até que voa legal o drone. Só te falta coragem. Rapaziada, eu tô voando o drone aqui agora, certo? Amigos droneiros. E eu pude confirmar com 100% de certeza que o Damiani é maluco. Completamente doente. Para de virar assim. Para de virar assim. Para, para, Damiani. Damiani, eu vou morrer do coração. Não mexe o punho. Tá bom. Você só gira o punho. Perfeito. Pra trás e pra frente. E você só gira. Não mexe assim. Não desmunhaca, tá? Eu sei, Damiani. Não parece. Tô tendo que te ensinar a voa drone. Tô passando devagarinho. Devagarinho dentro do lugar ali, mano. Essa é top 3 experiências mais apavorantes que eu já tive com o drone na minha vida. Ele vai mandar pousar agora que eu tô com 22% de bateria. E aí, tudo chocante? Tudo muito chocante, gente. Muito chocante. Foi uma experiência... Fala de voar. Voar. Minha boca tá seca. Mas eu tô falando de voar porque eu achei que faltou um pouco de ousadia. Faltou ousadia, sim. Assim que... Você precisa voar mais ousado. Sim. Vamos lá. Primeiro, o óculos. Comparado com aquele óculos, que essa é a versão... É a terceira versão do óculos da DJI, que eles chamam de Goggles 2. Tem o Goggles 1, o Goggles V2, e esse é o Goggles 2. Na real, você pode usar os Goggles da DJI em outros drones? Não, só nos FPVs, esses aqui. Os outros drones FPVs tem que ter o sistema da DJI dentro deles. Entendi. A Air Unit, que a gente chama, né? Esse era o óculos antigo que a gente usou muito. O meu tá super usado, batido e tal. É o Goggles V2. Esse é o V2. E esse é o Goggles 2. Que é muito menorzinho. É, olha, gente. É metade do tamanho. Acho que deve ter um terço do peso. Eu achei muito... Eu já usei esse aqui pra ver um voo. E esse aqui é muito mais confortável. Então, você sabe... E o foco dele e a distância é maravilhoso. É, esse aqui não tinha ajuste de foco e a distância dos olhos era fixa, né? Você não podia mexer uma diferente da outra. Só pra vocês entenderem a distância de foco, eu tenho astigmatismo. E ele não tem espaço pra você botar o óculos com um óculos de grau. Muita gente reclamou desse óculos. Lá na gringa, a galera fala que ele é desconfortável e machuca o nariz. Eu acho que depende do desenho do rosto da pessoa. De qualquer forma, essa borracha sai e eu acho que as marcas vão criar vários fons diferentes. Vários borrachinhos. Exatamente. Coisa boa. O óculos é... A qualidade da imagem é um negócio, gente, que eu não consigo descrever pra vocês. Porque a qualidade da primeira versão que a gente usa nos nossos drones normais, Air Unit, é muito boa. Já é HD. Mas aqui, mano... Cara, você tá recebendo um vídeo... Parece que você tá tendo um feed de câmera 4K. É muito louco. E o óculos é leve no seu rosto, facinho de levar. E as antenas fixas agora... Ah, essas antenas, elas saem, tá? Elas saem. Só que elas têm esse formato aqui que, ó... Ao invés de você ter que toda vez tirar as antenas que nem no outro, ele entra assim. Tem uma proteçãozinha de plástico que vem com ele. Então, esse óculos aqui, pra mim, está aprovado. A vantagem desse é que ele fica sinalizando o tempo todo ali a qualidade do sinal, tanto do rádio quanto do vídeo. Caso ele perca o sinal, ao invés disso aqui nem o nosso, que a gente constrói, que ele simplesmente cai na água, né? Desliga. Ou se você tiver o GPS, ele até volta, mas é bem capenga. Esse aqui não. Ele vai parar, vai entrar no modo normal, vai subir, vai voltar e vai pousar. Ele sabe o home point dele. Isso. Na verdade, você não precisa nem esperar ele pousar, né? Ele vai começar a voltar na sua direção. Quando você voltar o sinal, pode continuar pilotando ele. O que eu queria falar é o seguinte, isso aqui vai revolucionar o mercado de drone. Esse controle não é novo. Ele já existia quando saiu aquele primeiro FPV. Só que aquele primeiro FPV, como eu te disse, você não podia bater. Esse aqui, gente, o Damiani já bateu. Aquele outro drone provavelmente teria perdido o drone. Perdeu o drone, já era. E esse aqui, gente, tem gente que testou que bateu no muro, várias vezes, em ferro. É muito difícil num drone que você monta, eu não digo por experiência minha, eu digo pelo que eu já vi que eles passaram. É, os drones que a gente monta, eles são muito resistentes, mas eles dão probleminhas. Você tem que dar o tempo todo, você não perde o drone, mas você tem que fazer manutenções. Sim. O corpo dele não quebra, é muito forte. E esse aqui parece também ser muito forte, porque ele é leve e o material dele é resistente. Agora, o que acontece? Isso aqui passou a ser revolucionário com esse drone, porque esse drone você voa dentro de casa, você voa em espaços fechados. Mesmo voando fora, ele é um drone bem mais seguro de voar. Combinado com isso aqui, que é totalmente intuitivo, vai ter muita gente fazendo esses vídeos com aspecto de FPV, que a gente treina para fazer, que são aqueles vídeos dentro de casas, em eventos, que é muito difícil. A pessoa precisa ter uma coordenação motora incrível, treinar muito, super complexo, num drone que você compra pronto. Cara, em um dia que você treina um pouquinho, você viu, o Damiano saiu voando que nem um drone. Mano, eu nunca voei um drone desse, e eu vou falar para você, se você tem a mínimo, a mínimo senso de cognição, se você já jogou videogame alguma vez na sua vida, você já mexeu no analógico, isso aqui é fichinha. Então, ó, eu suspeitava já, e isso aqui vai ser revolucionário. Pode anotar que esse drone vai estar na backpack dos produtores de vídeo aí, do mundo inteiro. Mas eu senti que eu estava em total controle de tudo que estava acontecendo. Decidindo o que estava acontecendo. Sim, até porque, por exemplo, nas curvas e nos rasantes que eu dei, que o Rollo estava em choque, todo mundo estava em choque, todo mundo estava em choque, os droneiros estavam em choque aqui, tipo, quando eu largava, e isso é muito louco desse drone, tá? Tipo, eu estou acelerando. Se eu larguei a aceleração, ele para. Ele para. Então, por exemplo, por que eu estava tranquilo? Porque eu sabia que descendo ali, sei lá, visse uma árvore, um pedaço de madeira, um postezinho ali. E você vê, porque é HD o negócio. É, você vê muito. Se você largar, ele para. E uma coisa que eu tinha medo de drone é a noção espacial. É tipo de dirigir carro, sabe? Quando você dirige um carro, você tem que ter uma noção do espaço que o carro ocupa no local, você conseguir passar por ele em alguns lugares. E eu tive muita noção espacial com esse drone. Olha, gente, vai ser revolucionário, eu garanto para vocês. Vocês que já vão FPV, talvez não estão entendendo o quanto isso aqui é importante. Todos os produtores de vídeo que não tinham acesso a essa estética de vídeo que a gente faz com FPV, agora tem acesso. O mais legal de tudo é que se você precisar de toda aquela liberdade que um drone FPV tem, você também tem essa possibilidade. Você pega o controle de FPV normal, que é igualzinho aos controles que a gente usa, que você tem que comprar, inclusive, separado, tá? O bundle que vende é sempre com esse controle aqui, esse é o padrão. E aqui, Damiani, eu vou pilotar isso aqui exatamente como eu piloto o outro. Inclusive, já pilotei hoje. Sim, eu vi. E ele responde super bem, responde melhor do que eu imaginei. Eu imaginei que ele ia ser mais fraco. Vamos botar o Betão e depois eu vou dirigir ele no manual total com o Lucas me seguindo. Bom, estamos aqui com o Beto, nosso amigo aqui do Instituto Mugiwara. Ele nunca voou um drone. Já voou um drone na sua vida? Nunca teve essa experiência? Não é aqueles automaticozinhos? Não, não, não. Só vi gente de perto, mexendo o Guitoleiro uma vez veio aqui e usou, mas eu nunca pilotei. Vamos colocar você então para voar. Esse é o óculos. Tá. Ó, já começa a se vestir aí, ó. Levanta as anteninhas. É muito louco, muito louco. Bem mais ergonômico do que eu imaginava. Aqui vai ser onde você vai acelerar o drone, certo? No começo, você não precisa apertar tudo. Você aperta um pouquinho e vai sentindo, tá ligado? Fofogando confiança, você acelera mais. Vai ter uma mira na tua tela. Conforme você mexer isso aqui, a bolinha redonda vai mostrar para onde você está indo. Esse botão aqui é o de modo. Esse aqui é o que você decola e pausa, o vermelho. E esse grandão, se você tiver qualquer urgência, você aperta ele uma vez e o drone vai parar no ar aonde ele estiver. Para cá você vai virar para a esquerda, para cá você vai virar para a direita. Não é assim. Tá. É aqui, certo? E para trás e para frente. Aqui, para frente e para trás. Beleza. Vai pilotando ele um pouco alto que você vai pegando os comandos depois e ganhando confiança. Claro, eu não vou fazer igual o da minha. Tá bom. No botão aqui, você aperta duas vezes, né? É, aperta duas vezes, sabe? E aí agora você aperta ele e segura. Esse mesmo, né? É. Pode soltar. Ai, que medo. Calma, com calma. Você está vendo a mirinha já? Estou. Você pode segurar só um pouquinho que ele vai indo bem devagarinho para frente, olha. Ele está muito, cara. A resolução é muito perfeita, velho. Ainda mais que aqui é iluminado, né? Aham. Mano, olha onde eu estou. Que animal, mano. Estou vendo a gente, olha. E vai explorando. Pode chegar próximo das coisas se você não estiver muito rápido. Pode chegar próximo de mim, vem cá. Pode passar perto das coisas. Ó, estou olhando para o Damiani. Vem, 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 vem. Pode vir. A gente tem a noção da distância, né? Passa lá perto da árvore. Posso passar aqui dentro? Se você passar devagarinho, é, sente a sua segurança aí. Não vou mais te... Você é um cara responsável. Posso dar um arrasante na água? Na água, se errar, perdeu. Mas, mano, assim, por exemplo, tem aquela ilhazinha lá, dá alcance até lá? Eu não vou. Dá alcance, dá alcance. Se você quiser tentar aí, é porque eu acho que gastaria muita bateria só, né? Como a gente só tem uma, gente. Essa é a maior limitação que a gente tem de ter uma bateria. Mano, é muito ridiculamente fácil, velho. É muito videogame. Você nem acredita. Sabe o que eu queria que você tentasse fazer? É. Lá perto da sua piscina, não tem aquela cobertura que tem uma mesa? Tem. Você não passa lá dentro? Passo. Passei dentro. Passou? Ó, que muito bom. Ah, é? Você não sabe onde eu tô, né, velho? Não, eu tô só aqui do seu lado. Chegou no lugar que você quer pousar, você pode soltar, solta todos os comandos e aí você pega isso aqui e segura esse botão vermelho. Esse daqui? Segura até ele parar? Não, não precisa. Você poderia soltar já. Nossa, bizarro, velho. Beto, é o que eu tava falando, cara. Pra você conseguir fazer um voo desse no FPV, são dias de treino no simulador. Você que voou com esse controle, você já não sente segurança de passar em lugares apertados? Total, ali. Passar dentro de casa? Sim, demais, mano. Demais, incrível. Eu passei embaixo da minha churrasqueira lá. E não é uma coisa legal pra uma pessoa que é mais hobby, que só quer se divertir, ter um drone desse pra você aqui que mora num lugar onde tem vários lugares que você pode entrar? Sensacional, velho. Bom, então tá aprovado pelo Beto, que nunca tinha voado um drone na vida e passou em gaps apertados. Eu quero ver esse vídeo depois, cara. Eu tô muito curioso. Incrível, mano. O que você aprontou? Inclusive, gente, o Beto, nosso capitão aqui no Instituto Mugiwara, eu também faço parte do Instituto, segue o Instituto Mugiwara, quem curte empreendimento, é um grupo de investidores, alavancadores de negócio. Tá vindo muito conteúdo legal também no Instituto aí, então segue a gente no Instagram e tem muita coisa boa. E quem gosta de anime já sacou o nome Mugiwara, né? Qual é a inspiração. É muito legal o trabalho dos caras e lá no Instagram você vai entender um pouco mais do que eles fazem, mas empreendedores que estão nos ouvindo, não deixem de seguir que é muito legal o trampo deles. Pessoal, todos os voos que a gente fez aqui, eu usei a estabilização interna do drone, tá bom? Que é o tal do Rocksteady, que já é bem legal. A maioria das pessoas vai ficar bem satisfeito com ela, mas o Giroflow, que é usado no mercado pra estabilizar a GoPro, estabilizar câmeras que usam informação de acelerômetro, também está funcionando no Avata. Basta você desligar a estabilização do Avata, ele vai gravar os dados do giroscópio no arquivo e o Giroflow, que é um programa do computador, depois estabiliza numa qualidade incrível. Então, pra quem é profissional e já usa o Giroflow, está disponível no Avata também, tá bom? Aqui você está vendo a imagem do Rocksteady, padrãozão do drone. Agora, pessoal, eu vou pra frente um pouco com o drone aqui e aí eu vou mexer num switcher aqui, ó, pra entrar no modo manual. Eu vou girar em volta de você, Demi. Vou tentar um Power Loop aqui, vamos lá. Quase, estou vendo? Estou bem privilegiado. É melhor fazer assim. Eu estou aqui. Tive que salvar, né? Porque... Tenta fazer... Até mandar um reversezinho, vamos ver se sai. Até saiu um reversezinho, viu? Tenta fazer umas graças. Rapaziada, pra quem está vendo e estava em dúvida se o drone tinha uma capacidade de fazer umas manobrinhas de freestyle, eu estou tentando responder essa pergunta pra vocês fazendo esse vouzinho aqui, ó. Quando você frita um pouco mais, a bateria consome um pouco mais também. Pra vocês terem uma noção de bateria, tá? Eu voei o máximo que dá numa bateria que dura muito no FPV comum, tá? O Rolandinho ainda está voando e vai continuar porque a bateria desse drone é muito boa. Inacreditável a duração dessa bateria. Pra FPV é uma coisa assim... Surreal. 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 Uro. Surreal. Surreal. Uro. 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 Gente, olha, quanto mais eu voo esse drone, mais eu tô apaixonado por ele, cara. Eu quero um drone. Eu fiz freestyle com ele, Damiane. De verdade, obviamente, não é um drone ideal pra isso. Tem manobras que não vão sair, não vão sair bonitas, principalmente, porque ele não tem aquela força pra inverter, pra fazer algumas coisas. Mas ele faz a estética de filmagem FPV, que é muito legal. E eu diria mais, a DJI lançou todas essas partes, inclusive motor, hélice, tudo aqui. Eles ensinam no canal deles a tirar isso aqui pra trocar corpo, tudo. E o chip em si é uma parte pequenininha, super bem protegida aqui no centro. Então, a não ser que você não caia na água com ele, é difícil você quebrar a parte principal do drone. Esse drone, pra quem é iniciante e pra quem quer poder voar um negócio que bate e não quebra, além de poder fazer imagens incríveis, é a minha recomendação.